Bom galera, se tu não mora debaixo de uma pedra, né meu irmão, lá na lua, você sabe que o Minecraft já adicionou um novo mob azulzinho aí bem bonitinho E não serve pra nada, tô brincando, ou talvez não, não esteja brincando Enfim galera, hoje a gente vai falar da Ellie e quais são os itens, blocos e todas as coisas que o Ellie consegue carregar dentro do Minecraft A gente não sabia, porque eu vou fazer alguns testes com alguns itens que eu quero ver se é possível ela carregar ou não Tá galera, e também eu vou fazer um teste pra ver se ela vai morrer, tá? Mas enfim, bora lá pro vídeo, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal Lembrando, eu posto dois vídeos todos os dias, hoje galera, pô, saiu um vídeo muito massa de Minecraft RP lá no servidor do AltaPixel Meu irmão, foi um episódio tão massa, cara, que, cara, foi muito louco, vai lá assistir, tá bem massa A gente conversou com cara de gangue, foi bem louco, cara, tá aqui no canal, tá? Enfim, bora lá pro vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e vamos testar o que as Ellie podem segurar no Minecraft ou não Bora lá Então beleza galera, a gente tá aqui no Minecraft e tudo mais, então vamos lá pra parte da Ellie, né? Se a gente pegar a Ellie aqui, esse daqui é o ovinho dela, bonitinho, tá? Pelo na boca, mano É o que dá ter gato dentro de casa, né? Bom, vamos lá galera, vamos mostrar aqui pra vocês Olha só, se porventura você encontrar um Ellie lá nas mansões ou nos Pillars of the Pot Caraca, isso daqui tá... Tá com quatro de altura, véi Olha isso aqui, o quão raro deve ser essa parada aqui, mano? Olha aqui também, ó, quatro de altura Caraca, mais quatro, três, três bambus de quatro de altura, mano Tá sendo mais comum aparecer esses bambus de quatro de altura ou é impressão minha, galera? Aqui, mais um Mais um aqui Que estranho Será que virou comum? Eu não sei, alguém sabe me dizer? Comenta aqui nos comentários, tá? Bom, vamos lá galera, se porventura você encontra um Ellie bonitinho dentro do Minecraft A gente pode dar um item pra ele E se o Ellie encontrar outros itens parecidos com esses daqui Ele vai nos devolver Olha só que interessante Deixa eu jogar isso aqui, ó Olha só que legal Ele vai lá, vai pegar, tá? Ele pega ali debaixo d'água Não sei se ele pega debaixo d'água E aí ele vem até nós E nos dropa os itens Olha só que bonitinho Oh, you got a friend Legal, bonitinho E aí eu vou clicar nele pra ele devolver esse item Mas a gente pode devolver aqui pra ele Pra ele ficar segurando Se a gente dar um item pra ele E vazar Dá um vazão aqui, ó Bem louco dentro do Minecraft Ele vai continuar no seguido Mas vamos lá, vamos testar quais são os itens possíveis que o Ellie carrega Primeiramente eu quero testar uma coisa Ah, legal, legal, legal Mas e se ele não tiver nenhum item na mão? Deixa eu ver Ah Tá, então peraí Ele nunca vai poder pegar a linha? Deixa eu apertar Shift Ah Cara, existe um item Que ele não pode pegar então Que é a linha Olha lá Ele não pode Eu tô apertando Shift E não vai, ó Ctrl Alt Alt não vai funcionar, né, velho Caraca, que estranho Pois é Aí, ó Já encontramos um item que o Ellie não vai pegar dentro do Minecraft Caraca, que estranho, velho Ele Ele deveria pegar, tá Ele Pô, ele deveria pegar A gente deveria apertar Shift E E Estranho, estranho Ok, vamos lá Coloquei o Ellie aqui, bonitinho E a gente vai testar todos os itens Que ele é possível pegar ou não Vamos fazer um teste, galera Eu quero fazer um teste com a Witherhose Witherhose, pra quem não sabe Qualquer mob que entrar em contato com a Witherhose Vai levar dano Caraca Vai levar dano Será que ele também leva dano? Vamos testar Ó Não Ok Não leva dano E se a gente colocar aqui Ele vai até ela? Muito provavelmente não, né? E se eu dropar? Ah, ele foi e levou dano Ele foi e levou dano Beleza Então vamos continuar colocando itens aqui na mão dele Pra ver se ele vai pegar Vamos pegar aqui alguns itens Que pode ser estranho que ele pegue Por exemplo Um item muito grande Deixa eu ver esta Essa aqui Esse daqui é muito difícil Não faria sentido ele conseguir carregar esse item Já que não tem como pegar ele, né, galera? Então Sei lá Será que blocos Que não tem como pegar O Wallyh pega também? É estranho Não sei Vamos testar Vamos também colocar a cabeça de Witherh Pegar essas cabecinhas aqui também Eu quero pegar um banner Pra ver como é que vai ficar Eu quero pegar a fogueira também Eu quero pegar isso daqui Isso E... Eu acho que tá bom aqui E agora a gente vai começar a fazer os testes Vamos tirar essa parada Vamos colocar Ok Bonitinho Pegou, pegou, pegou Engraçadinho Ok Devolve, meu irmão Não, devolve pra mim Não, deixa eu ser burro Até que Devolve E deixa eu colocar o End Portal Ó, End Portal não faz muito sentido ele pegar não Na moralzinha Bom, bom Isso aqui ele ia pegar o item Ó, olha, 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 olha Cabeça do... Cabeça do Ender Dragon Cara, que da hora, velho Ele pega a cabeça do Ender Dragon Deixa eu ver Olha só que da hora, velho Bonitinho Gostei, gostei Cabeça de esqueleto Ele também pega Um banner Deixa eu ver Ah, um banner fica assim, cara Que palha Tudo bem Campfire Ai, que bonitinho Combinou com ele, velho Isso aqui Ficou totalmente bugado Isso aqui Tudo bem Vamos tirar isso daqui da mão dele Vamos dar uma vela pra ele Ok, ok, ok Enfim Vamos continuar aqui Dando itens pra eles, ok Vamos lá Vamos pegar aqui algum item interessante Dentro do Minecraft Qual seria o item... Será que isso daqui funciona? Deixa eu ver Qual seria o item Que ele Não pegaria Dentro do Minecraft Firework Eu queria algum item Que ativa na mão dele Seria bem interessante Seria bem legal, velho Eu queria muito Muito que isso Fosse possível, né Vamos ver o Baiacou Porque a gente sabe que o Baiacou Dá dano Mas claro que na mão não dá dano Mas a gente vai testar Também Eu sei que ele pega Todos esses itens Aqui Será que ele pega Um arco e flecha Arco e flecha Eu nunca vi ele pegando E um escudo E um totem Vamos testar o totem Vamos testar Vai ser interessante A gente testar o totem De um Dain E a gente também vai poder Dar um dano nele Pra ver o que vai acontecer Então bora lá Vamos ver Eu acho que já tá bom Eu acho que já tá bom Pra ver quais os itens Ele pode pegar Ou não Tá Eu acho que já tá bom Beleza Vamos lá Vamos testar o bucket Bonitinho Ok Devolve Não, não pega não Não pega não Não pega Deixa de ser burro Para de pegar as coisas aí Ok Vamos dar um firework pra ele Ele pegou Mas não vai ativar Que é uma pena Butter of potion Butter of encantamento Deixa eu tirar Deixa eu dar isso aqui Ah, seria legal Se ele tocasse o barulhinho Né, véi Mas não foi Puffer fish Ok Devolve, meu amigão E o Olha, olha Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho E o escudo Oxi Nossa, o tamanho do escudo Que ficou na mão dele Caraca Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ó Um Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Do Do Fica parado aí, irmão Fica parado Dois Fica parado aí, véi Fica parado E Fica Hum Tá me trollando tu, né, véi Na moralzinha E Três Ok E Ah, mano Eu vou ter que Vou ter que colocar ele aqui, mano Fica parado Fica parado Que bicho chato, mano Fica parado aqui, véi Ok Beleza Vamos colocar ele aqui E agora eu quero dar dano nele Ok Quatro E Cinco E Seis E sete E oito Ok Levou oito de dano Um Ah, tá, tá É Ele não vai levar dano porque justamente ele tá com item Mas que ficou maneiro Isso aqui ficou bem maneiro, véi Ficou bem legal E agora deixa eu pegar isso aqui Dar um Totten of Die pra ele É, não dá de fazer isso aqui Mas eu sei que eles revivem Tá Mas enfim, foi bem legal, cara O que mais me surpreendeu realmente foi o escudo Achei bem legal Enfim, galera Vou deixando o vídeo pra aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Beijão, tchau, tchau E tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri